Um gravíssimo acidente foi registrado na madrugada de hoje na BR-163 em Santo Antônio do Sudoeste. A colisão frontal foi entre um veículo VW Gol com placas de pranchita e um Ômega com placas de Campo Mourão. O condutor do Ômega de 39 anos morreu no local. No Gol perderam a vida também um motorista de 25 anos e um dos passageiros de 48 anos. No local havia dois veículos envolvidos. Um veículo Gol, do qual havia cinco ocupantes. Deles, o condutor e o passageiro do banco traseiro vieram a óbito. Os outros três ocupantes do Gol foram encaminhados ao hospital de pranchita. No outro veículo, Ômega, com apenas um ocupante, o seu condutor, o qual veio a óbito no local. A causa agravante desse acidente que foi observado foi a falta do uso do cinto de segurança, tanto pelo condutor quanto os demais passageiros. A PRF reforça a importância de usar o cinto de segurança em qualquer deslocamento. Atuaram no socorro as vítimas o Corpo de Bombeiros e SAMU. A Criminalística e Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão realizaram a perícia e a remoção dos corpos. A Polícia Rodoviária Federal realizou os levantamentos desta ocorrência.